Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, um beijo comigo, tá tudo bem? Hoje eu vou estar gravando um vídeo de mais uma receitinha aqui pra vocês Vai ser um bolo, gente, só com três ingredientes, sim, gente, três ingredientes Então, gente, o primeiro ingrediente vai ser quatro ovos, tá? Aqui tem o óleo de coco que a gente já separou aqui, ó É bem transparente, então nem dá pra perceber E chocolate ao leite Gente, tá me cheirando muito bom Ai, gente, é chocolate ao leite derretido, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai botar é a clara Aí você vai bater, gente, até vou tomar uma neve Então botei aqui a clara E agora a gente vai bater até formar neve, tá bom, gente? Gente, olha aqui A gente já bateu bastante Tem que deixar ele ficar assim, ó, ficar igual uma nevezinha mesmo Então vamos para o próximo ingrediente Gente, então, agora que a nossa neve já está pronta Você vai pegar outro pote, outra vasilha, não sei E vai botar os outros ingredientes Então vamos começar Pode ser em qualquer ordem, tá, né, irmão? Vamos começar pelo óleo de coco Agora eu vou botar aqui as gemas E agora o chocolate Gente, aproveita e já vai deixando o seu like Se inscrevendo e clicando no sininho das notificações Eu vou contar até 5 para você deixar o seu like 5, 4, 3, 2, 1 Muito obrigada Para quem deixou o seu like Você me ajudou muito Gente, agora você vai usar a batedeira Para você misturar isso aqui, tá? Gente, olha como ficou, né? Já bati Ficou muito lindo Olha que consistência E agora a gente vai misturar, né, produção? Isso aí Vai misturar aqui nas clarinhas em neve Agora a gente vai bater, né, tudo junto aqui Gente, então já terminei aqui de bater Agora é só pegar o tabuleiro e levar ao forno E para isso você precisa de uma ajuda e de um adulto, tá bom? Então chama alguém aí da sua casa para te ajudar Gente, minha mãe já untou aqui para mim, ó Botou lá farinha e manteiga E agora é só despejar, gente Aí é só botar no forno Gente, agora eu já despejei aqui E agora a minha mãe vai levar para mim ao forno por 20 minutos Gente, então o bolo já ficou pronto Ele está assim Ele, gente, não cresce porque ele não leva fermento Mas vamos ver se está bom, né? É, gente Eu vou passar por cima, né O chocolate com creme de leite Então eu vou misturar aqui um pouquinho Gente, é só um pouquinho, assim pode ser até menos, tá? E mistura Mistura, 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 mistura Gente, então já terminei aqui, ó De mexer, ficou bem mais escurinho, ó E essa aqui é a cobertura do meu bolo, tá? Você pode botar Nutella também Você pode pegar uma parte e botar Nutella Então eu já botei aqui na nossa cobertura Agora eu vou cortar um pedaço e vou provar Agora é a hora de provar, gente Gente, vamos ver se está bom mesmo Hum Gente, é muito bom Sério, parece que só tem chocolate Gente, sério, nem você sente direito o gosto de outra coisa Muito bom Gente, é muito bom mesmo Recomendo vocês fazerem aí na casa de vocês E é muito simples, gente Só três ingredientes Vai ficar muito bom Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva aqui embaixo no canal Clique no sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E tchau, foi muito legal